5 estrelas, tens 9 janelas e deves escolher uma delas, eu não sei o que poderá estar aí atrás e depois vais dizer-me se das 5 estrelas ou sim ou não Só tem duas opções, ou 5 ou 0, ou 5 ou nada, não há menos de 5 Ok, ok Depois vais dizer o porquê, naturalmente Que número queres? 4 Número 4, número 4 é o número do NGA e vamos começar Número 4 é este... 4 Live Tu foste recentemente ao programa Conversas ao Sul Sim, sim E tu disseste que ele é... Gita Finha Gita Finha Palmas para a Finha NGA, a pergunta que lhe faço agora é a seguinte Dás ou não 5 estrelas ou Gita Finha e porquê? Dó 10 Ele é um artista muito... Obrigado Ele é um artista muito completo Ele é produtor Ele é tão bom que consegue fazer boa música para ele e para outros O texto é muito bom para conseguir isso É lutador, faz com o assunto sozinho e anda nessa luta há muitos anos Por isso merece o meu respeito e as estrelas todas Cinco estrelas para a Gita Finha Próximo número 8 Número 8, neste momento a nossa audiência está no pico, nós temos aqui um verdadeiro MC E NGA é o nome dele, há quem... Há quem lê o nome dele engaja Não, isso foi uns 5 anos atrás, agora ela já sabe Olha, esse também... Esta é uma bomba que vem do outro lado do oceano É revolucionário, é ativista social Não, é o MC Kappa Do outro lado? MC Kappa Kappa, mano, o Kappa é um dos meus rappers favoritos, especialmente angolanos Muito bom com a caneta, ridiculamente criativo E o que ele põe nos versos é o que ele vive e viveu Saiu daqui, do pouco, para alguma coisa E quando tu, além de rimar, tu vives, essa é a mensagem certa Porque dá para ver as tuas palavras É verdade Exatamente Daquilo que falavas há bocado Kappa é muito bom Um abraço para o meu irmão Kappa 10 estrelas Dá 5 estrelas ao MC Kappa Próximo número... 6 Próximo número é o número 6 Estamos aqui a desafiar o NGA A dizer a verdade O que ele pensa É um homem que diz É como as crianças As crianças não falham com a verdade Falham, sim Olha Big Nelo OG Big Nelo Quem não dançou as músicas do Cota Big Estás a ver A parte que eu mais respeito Do que está do fora Sendo até um fã É a capacidade de manter no game Tantos anos Trazer um milhão de talentos Passar por isso e por aquilo E eu lembro que eu dancei a Odisseia Estás a ver? Por isso Big Nelo é o Cota O mais velho É para o respeito Não tenho muito mais a dizer Não sei Máximo respeito Máximo respeito 5 estrelas Para o Big Nelo Próximo número NGA 1 Número 1 Número 1 É a escolha da vez Número 1 Eu não sei se conheces Mas ele também é peitudo Já teve cá algumas vezes E também diz o que pensa Diz tu Diz tu NGA Diz tu Diz tu Extremo Mulato Extremo Signo Não Extremo tem uma personalidade Muito parecida com a minha Conhecemos há muitos anos Em Lisboa Antes do projeto Da IEBA Como é que se chama? Esqueci o nome do grupo O projeto do Extremo Signo é Peço desculpa Esqueci agora o nome do grupo É eleito de luxo É isso É eleito de luxo Peço desculpa aos irmãos É eleito de luxo Conhecemos em Lisboa No tempo do Major League Ele sabe Se estiver Ele sabe É um lutador também Estás a ver? Não tenho nada de mal Para falar desses irmãos São coisas boas Estás a ver? Ok E o que temos em comum É arte do rap Isso não nos torna todos amigos Mas também não nos torna todos inimigos Mas somos todos irmãos Dá cinco estrelas ao lado Dá cinco estrelas ao extremo signo Próximo número Ainda não deu Zero a ninguém Ainda não Não Dos nomes que estão aí Eu acho que é senso comum É senso comum Eu acho que eu não sou único É senso comum Próximo número Dois Número dois Número dois São todos os números? Número dois Vamos lá Vamos deixar o número dois Né? Não sei Vamos lá Próximo número Ah Não Tem de ser sério Tem de ser sério Mas eu Ah tu é que sabes O programa é teu Tá bom Então o programa é nosso É nosso Também Você está aqui a fazer o programa Nesse momento Então Você está a pôr a audiência lá em cima Não sou eu Não São as pessoas que estão a ver Ok Bora Número sete Número sete Número sete É pá Tu vais dizer Depois eu vou coisear Vou só acrescentar Valete Valete É um dos melhores MCs lusófonos Na minha opinião O que é que eu vou dizer do Valete A não ser que ele é muito forte Muitos anos Relevância No pico Criatividade Musicalidade No pico Dez estrelas pro Valete Dez estrelas pro Valete Vocês Vocês recentemente tiveram qualquer coisa Eu estou sempre a defender a minha bandeira Sempre que eu senti com um terreno atacado Sentes um ataque Tu respondes Mas não tens nada diretamente com a pessoa Não São pessoas que eu Estás a ver Eu e nós Passamos às vezes Uma década sem se ver Então não há nada pessoal Porque tu não vês a pessoa Não convives com a pessoa Ok Estás a ver então Não raramente é pessoal Mas o respeito está lá Mantém-se? Sem dúvida Vamos O próximo número Cinco Número cinco Número cinco Eu ia acrescentar E ia dizer que Mano eu curto o bom Valete Valete é Assim como curto vocês Olha mano Esse tamanho não tem papas na língua Ele não tem papas na língua E o pessoal lá em casa Já está a ver Que o nosso realizador Já deu plano Nice Zulu Nice Zulu Eu não conheço as músicas Não conheço as músicas Do Nice Zulu Não conheço as músicas Nós já estivemos juntos Pessoalmente Uma ou duas vezes Mas nunca tivemos uma conversa Muito profunda Estás a ver Já vi Ouvi coisas que toda a gente ouviu Ok Palavras de desrespeito Em relação à minha pessoa Mas eu acredito que Cada um está no direito De dizer o que quer E eu já disse ontem Que para mim a ignorância É um luxo Que algumas pessoas têm que ter Estás a ver Então pronto Não tenho nada de bom Nem de mal Então não digo nada Mas ainda assim É o irmão que trabalha É dar e não dar É dar e não dar Porque não conheço as músicas dele Exato Aqui a avaliação Não quer para o pessoal É sempre para o profissional Ah é ok Ah tu queres que eu diga zero Só que eu tinha que conhecer Para poder argumentar com o zero Estás a ver E eu vou aproveitar a audiência Para desrespeitar meu homem Ok E é por isso Dou cinco Dou cinco estrelas Ou Oh nice duro Não conhece o trabalho dele E por não conhecer É que não vai dar zero Próximo número É para achatas aí Chuta É número nove Eu Estou a ser tendencioso Estou a fazer o meu trabalho Ser o engenho É fácil É o Halloween Halloween também Halloween Já não ouvi Cenas dele há algum tempo É o Halloween O primeiro álbum dele Foi lançado com Will Soldiers Estás a ver Que é o Uma tropa É o realizador É e vendeu muito aqui Consumimos muito também Do Halloween Não é Então é pá O Halloween é um dos Grande em si Muito forte Estás a ver Tem uma sonoridade Própria É inconfundível Quando ele entra Tu sabes Pelo menos quem é o hip hop Também com aquela voz Exato Por isso dou-lhe cinco estrelas Dez estrelas Siga Halloween Número três Número três Esteve cá E deixou Deixou uma opinião Sobre ti Mas depois eu já te digo Sandokan É a Sandokan Dá ou não dá Cinco estrelas O Sandokan Eu dou Cinco estrelas O Sandokan Porque Sandokan Aqui estamos a ver MCs Não estamos a ver grupos Certo O Sandokan O álbum Que eu me lembro Que foi o Tubarão Branco Clássico A produção dele Faia Como MC Eu e muitos angolanos Acreditam que ele faz parte Dos melhores Lusófonos Ou pelo menos angolanos Estás a ver 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 Independentemente Projeto X ou não O respeito Está sempre lá Por causa dos projetos Já é a eleeração do campo E não vou misturar as coisas Estás a ver Eu não venho aqui Para esse programa Para criar audiências Para a internet Para desrespeitar Uns irmãos angolanos Não vão conseguir Esse provavelmente É o Ivo Isso é nada de novo Gira Olha Vou só dizer uma coisa NGA Os nossos convidados Vêm por aqui E são livres De dizer aquilo Que pensam Não é Muitas vezes Nós Até ticamos Atiçamos Mas não obrigamos Estás a ver Então Nós estamos aqui Nós promovemos a cultura E não O desrespeito No seio contra Por isso é cortado Número 2 Para o fim Está a ver É por causa da bomba Estás a ver As audiências Estás a ver Tchugino O Sandu Kank Quando teve cá Também deu 5 estrelas É o que eu te ia dizer Eu agradeço Força O que eu vou falar Do meu irmão Ivo Se eu tivesse que ir Por Rio De novo Seria com MC Desse calibre Estão aqui Especialmente Não é melhor não Mas pronto Estás a ver E tive a honra De partilhar o ring Verbal Com o Ivo Se tivesse que ser Teria que ser alguém Do calibre dele E assim foi Bom respeito Está lá Estás a ver Não tenho muito mais A dizer Mesmo porque eu acho Que o Ivo Não tem nenhum trabalho A só Não sei Acho que tem um amigo Seipo Duas Não sei Estás a ver Mas é pá Eu tenho respeito Estás a ver Meu irmão Nesse momento Não vou estar Completamente feliz Com o irmão Não vou ser falso Nem com o país Nem comigo Mas também Não vou fingir Que é um grande assunto O que eu tinha que dizer Pus na música Está dito O que não tira o talento De ninguém aqui Não diminui nada De ninguém aqui Dás ou não Dás 5 estrelas O Ivo Dó Dás 5 estrelas Dás 5 estrelas O Ivo I E assim foi Desafiamos o NGA E dissem-lhe muito bem Se pensaram que Fosse vir cá Para dar E Reduzir Diminuir Alguns artistas não Estão enganados Porque não é o que fez E sinceramente Tu disseste Não falhas com a verdade Nós queríamos algo Que viesse de coração Porque eles já estiveram cá E fizeram a mesma coisa Como disse Nós não Obrigamos ninguém A vir aqui E fazer polêmica As pessoas é que fazem polêmica Porque assim querem Ou porque têm Que dizer a verdade Está dentro delas Obrigado pela sinceridade Pela honestidade Corteza aceitou